Nós tá tentando um plano pra livrar a barra do Bebeto aqui, pra limpar a barra dele com o Terezão. E você pode ajudar nós. Claro, pô! Tô aqui, eu sou o fechamento de vocês, pô! E eu só não quero mesmo é mexer com fogos de artifício, entendeu? Tudo resolvido, a gente quase briga, quase se estressa. Agora o negócio é a gente se unir e fazer uma broderagem. Opa! Broderagem? Adoro uma broderagem. Não, gente, na verdade, tá falando outra coisa. Eu sou fã da Lidy enriscado! Eu sou fã da Lidy enriscado! Eu sou fã da Lidy! Caraca, tu tá puxo gato aí, né? Que espernão, hein, mano? Olha aí! Meu corpo! É, mano! É hoje que eles vão conhecer o pior lado de Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche e Tuane de Bouda. Mais conhecida como Nazaleta é Deixe, que vou pegar uma tesoura. É o quê, Jai? Tá batendo o quê com o meu velho? Já pula ali! Me assustei com você, ó! Se você não desistir dessa porra desse casamento, eu vou destruir aqui a sua maior memória do casamento com o Tizil, ó! Ih! Tá com a minha tesourinha que eu me depilo? Ah! 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 Você gostou desse vídeo? Bola demais, né? Agora tu quer ir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó! E se inscreve aí no canal! Você vai ficar sabendo sempre que entrar! E agora que também tem vídeo novo! Tem vídeo novo! Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó! Aqui! Nesse cantinho aqui! Tu clica aqui também! Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó! Vai! Dá pra ir! Esse aqui de baixo também! É! Dá pra ir! Cadê? Dá pra ir todo! Aqui! 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 Aqui!